É o nosso caso, Bate, muito obrigado, viu? Seis horas em ponto, o nosso Cidade Alerta, Rio Grande do Sul, já está no ar para todas as informações e, claro, de imediato a gente já vai continuar com as notícias, porque, olha, gente, foi aprovado hoje na Câmara de Vereadores aqui da capital o projeto do Passe Livre no dia das eleições em Porto Alegre. Destaque para ela, a Marcele Dutra, que vai dividir o telão aqui comigo, ao lado, Jonathan Bittencourt. E olha lá, eu falei, é muita informação, Jonathan já também vai adiantar para a gente daqui a pouquinho. Marcele, muito boa tarde, mais uma vez é um prazer dividir tela aqui contigo. Oi, Vitor, boa tarde para ti, boa tarde a todos que nos acompanham, imagina, o prazer é todo meu, Vitor Costa.